Caminhoneira gostosa tem carga pra tu levar Um milhão é o carreto pra cidade de Juá É só ferro meu amor, encosta pra carregar Leva lá, leva lá, leva lá, leva lá, leva lá A carga é pesada, benzinho vai devagar Leva lá, leva lá, leva lá, leva lá A carga é pesada, benzinho vai devagar Mas aqui também tem uma carga de pau Cidade de Tupi, é o destino final Agora é contigo amor, tu pode decidir Leva ferro, leva ferro até enjoar Leva pau até entupir Leva ferro até enjoar Leva pau até entupir Leva pai, leva pai, leva pau até entupir Leva pai, leva pai, leva pau até entupir Essa foi do cacete Vai 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 Caminhoneira gostosa tem carga pra tu levar Um milhão é o carreto pra cidade de Juá É só ferro meu amor, encosta pra carregar Leva lá, leva lá, leva lá, leva lá, leva lá, leva lá A carga é pesada, benzinho vai devagar Leva lá, leva lá, leva lá, leva lá, leva lá A carga é pesada, benzinho vai devagar Mas aqui também tem uma carga de pau Cidade de Tupi É o destino final Agora é contigo amor, tu pode decidir Leva ferro, leva ferro até enjoar Leva pau até entupir Leva ferro até enjoar Leva pau até entupir Leva pai, leva pai, leva pau até entupir Leva pai, leva pai, leva pau até entupir Essa foi do cacete Vai 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 Vai